Ô vida Nadie, sou um ferinha Nunca me amou nessa vida Ela bate, ela briga, ela xinga E sai dizendo aí pra todo mundo Que eu não faço nada em casa Que eu sou vagabundo É todo dia assim Arruma tanto palavrão Que eu nunca vi E joga em mim Eu já tô com medo Até minha bicicleta Ela deu pro carteiro Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta A menos eu É o ferinha É o ferinha É o ferinha Não bate no peito Não grita bem alto Não cospe no prato Vai ver o vagabundo Que você comeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Vai ver o vagabundo Que você perdeu Não bate no peito, não grita bem alto Não cospe no prato que você comeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Vai ver o vagabundo que você perdeu Tudo nessa vida vai e volta, menos eu Ela entrou tão linda, com perfume cheiroso E quando ela passou, quase que o restaurante todo quebra o pescoço Pegou o telefone, assessor QR Code Escolheu a bebida, abriu um sorriso e disse, é hoje E chega um garçom com os balões de corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto E chega um garçom com os balões De corações Escrito amor de milhões E o beijo veio daquele jeito Molhado e demorado e sem defeito Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Na boca de outro, na vida de outro Eu engolindo choro pra não magoar Quem também tá aqui pra me fazer feliz Inocentemente me ajudando a superar Já não bastava a gente se encontrar Com tanto lugar nesse mundo Ela pediu, eu em casamento, restaurante, aplaudiu Tive que bater palmas junto Presta atenção nessa música Porque essa história acontece com muita gente Escute aí, ó Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não bate surta Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta Sou estela atual Idiota Como teve coragem de prender um anjo desses na gaiola Idiota Ela tava na sua vacilão Ela tava na sua vacilão Você jogou a sorte fora Vai ter que aguentar Ela por aí Vivi pra voar Tão linda Não vale surtar Aceita perder É que ela já era dela antes de você Imagina quando me perguntarem de você E eu ter que responder assim, ó Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Ela tinha tudo Tudo que eu queria Por fora ela é foda Por dentro, mas ainda Eu estraguei tudo Por burrice minha Coisa mais incrível Que eu perdi na minha vida Não tem volta, sou estrela atual, idiota Não tem volta, sou estrela atual, idiota Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, é isso Você poderia estar bem melhor, o melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Não tá me fazendo bem, não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém que não é meu, é isso Você poderia estar bem melhor, o melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém, mas não vou te prender, mas não O erro não tá em você, é que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento foi você de outro Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir Parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha por não resistir A por não resistir A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Teria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui A lua com certeza está de prova Nas noites em claro que eu vivi sem você O vento traz seu cheiro toda hora Assim fica difícil te esquecer Se a lua soubesse falar Teria que ela fizesse um favor pra mim Te encontrar e te contar O quanto que eu sofri quando te perdi Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Rua, oh, lua Diz pra ela que estou aqui Chorando, esperando ela voltar Pra mim E essa aqui é a Sucesso, Nath Super e Léo Santana Eu sabia que essa saudade de você Tô, oh, 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 oi Quanto mais eu bebo pra tentar te esquecer Mas eu penso em nós E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora A saudade não aguenta beber Que já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói E todo som que o DJ toca É um gatilho, eu atiro na hora Saudade não aguenta beber E já quer ligar pra você Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Dói A porra da saudade dói Dói Eu ligo e não falo nada Só pra ouvir sua voz Essa é a celeste do Ferinha Pra tocar no seu coração Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um Mais um é dois Quero uma máquina do tempo Relembrar nossos momentos É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Eu e você E você E você Pra sempre eu e você Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Que se você quiser voltar Pra somar Como um mais um É dois Quero uma máquina do tempo É lembrar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quanto cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo dor de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada Na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noita Você tá me dando umas olhadas E deixando minha cabeça E deixando minha cabeça Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Esse inge que cê tá tomando Me fez delirar Será que cê deixa eu participar? Oh, vontade de ser escandinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando Oh, vontade de ser escandinho Matar Só sede bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Ai, essa língua passando em mim O repertório que machuca, velho Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida Viva sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Esfeia e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Eu passei o Tiago Freitas Essa é pesada demais Veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pavulagem com cachaça Se queimou a língua Esfeia e com brasa Olha como eu tô O mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa Que não é você E nunca mais vai ser O corpo soado Amando dobrado Que não é você E nunca mais vai ser Oh vida Essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adição, ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso E meio por acaso Conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Tudo foi eu ser de outra Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Mais uma A porta ganha O melhor site de jogos online do Brasil Você tá me dando as olhadas E deixando minha cabeça Meu Vou tá aqui pra eu E o pior é que cê nem disfarça Tem maldade na sua cara Vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez revirar Será que cê deixou participar Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Em mim Deixa eu ser seu cano de ouvida Deixa eu ser seu cano de ouvida Não vou chegar Já tô chegando Não vou aguentar Decide em que cê tá tomando Me fez revirar Será que cê deixou participar Por vontade de ser escano de matar Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando Oh, vontade de ser escano de ouvida Só cê de bem devagarinho Dando volta na sua boca Fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando cê vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Tá na hora de me apresentar Pra sua família Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Disparador de lado Disparador de alarme Abrindo de lado Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofrer Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Sucesso meu parceiro Felipe Fla Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro Eu não lembro Eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei Aqui de dentro Já tô beijando outras bocas Tô arrancando outras roupas Te superi com força Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade Eu te esqueço de verdade Mas é só beber Que tome áudio Tome áudio pra você Você já foi de azedo Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Mas é só beber Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvoou com o contato diferente Diz fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azedo Os meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela se esvoou com o contato diferente Diz fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Avisar que o ferro ia chegar Hora de pira Agora se apaixina a gente A-diz A-diz Fé É meu portal Hoje eu queria ser Um espelho pra quebrar na sua frente E atender a passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E deixar na mão E aí, gente? Queria ser o segurança da boate pra falar Em pé seus exaltados sendo bem notada na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Sei que... Vamos lá pra cima, vai vira, vem, vem, vem Esse é o namorado, moça É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Te amo Você me namora, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Queria ser o segurança da boate pra falar Ingressos exaltados sendo bem notada na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigazão A pergunta dele vai fazer você lembrar de mim Atenção minha barra, joga baixinho Vamos lá pra cima, vamos lá em cima, ouvir É nessa hora que ela vaza loucamente Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Me ligar falando, me buscar Você me namora, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora É nessa hora que cê vai sair feito louco Esquecer da bebida, das amigas da bolsa Vim ligar falando, me buscar Te amo Me perdoa Você me namora, moça E aí Araripina, meu pé na boca E aí gente Quem tá feliz essa noite Joga a mozinha pra cima, por gentileza Quem ama Jesus Cristo Joga a mozinha pra cima Joga a mozinha pra cima Pra um lado, pra um outro Pra um lado Canta assim comigo, ó Você tem namorado, moça Tá lindo demais, é o Pernambuco Vem, vem É nessa hora que cê vai sair feito louco E me ligar falando, me buscar Você tem namorado, moça Meu prefeito instalado, Raimundo Pimentão Força, abraço, meu irmão Deus abençoe, tá bom? Deputado de Sábio Al Socorro Pimentão Mais um do Ferinha Vai pra cá no seu coração e não vai lá Me disse que eu passei que é tarde Eu que acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar Nem que eu tenha que achar Tó pesado de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Tó pesado de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Coração pros corações apaixonados Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar Eu juro vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar Tó pesado de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que achar A cópia exata de você Eu vou te apagar Nem que eu beijo o mundo inteiro Pra te superar Pra te superar Nem que eu tenha que achar E aí Testar